Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Michele, nós vamos para a nossa aula de português, a nossa aula de número 39 do terceiro ano, tá? A nossa aula da unidade 21, a carta do Papai Noel 2, né? Uma continuação, nós estamos trabalhando sobre carta, vamos lá? Peguem o seu material, o seu estojo, a sua apostila para a nossa aula de hoje. Vamos para a rotina. A rotina, nós vamos na unidade 21, carta do Papai Noel, apostila 4, página 30. Vamos fazer um entender o texto, páginas 30 até a 32, a atividade, páginas 32 e 33, estudar a língua, página 34, a tarefinha, da página 36, exercício 1. Vamos para a nossa aula de hoje? A carta do Papai Noel. As cartas trocadas entre amigos ou parentes, são conhecidas como cartas pessoais, né? Embora ultimamente nós não temos mais esse hábito das cartas, mas nós já utilizamos muito esse meio de comunicação. Essas cartas entre amigos, entre famílias, são chamadas de cartas pessoais, tá bom, crianças? E é o caso daquela carta que foi escrita para o Papai Noel, tá? Pelo Papai Noel. Que nós aprendemos no módulo anterior, né? Que nós falamos. Você deve ter percebido que ela tem um formato diverso daquele de poemas, que nós já trabalhamos esse ano, de narrativas, textos narrativos que nós já vimos, as receitas culinárias, que foi uma das nossas primeiras aulas, notícias. Vocês viram que a carta, ela tem um formato diferente, uma estrutura própria de carta, que nós vamos ver na aula de hoje. Além disso, as cartas costumam ser escritas à mão, tá? Colocadas dentro de um envelope, que nós trabalhamos na aula passada, como que eu faço para preencher um envelope, né? E elas são enviadas pelo correio. Você paga a postagem, vai até o correio, ou até aquelas caixas que, hoje em dia a gente não vê tanto, mas que tem algumas ruas, você coloca lá, né? O carteiro vai e leva até o destino. Nestas aulas, vamos conhecer as características pessoais da carta, né? E compreender um pouco mais a mensagem que o Papai Noel enviou para as crianças, né? Das cartas, o Joe, o Michael e o Christopher. Vamos lá? Na página 30. Então, vamos fazer um entender o texto? Continuando ainda o assunto da carta do Papai Noel, que escreveu para as crianças, tá? As linhas iniciais de uma carta são chamadas de cabeçalho, tá, crianças? E o que contém no cabeçalho? Contém o local onde a data foi escrita e a data em que a carta foi escrita. Nós iniciamos a carta com este cabeçalho, tá? Que nós vamos ver ao longo da aula. Mas, referente à carta do Papai Noel, qual foi o local e a data em que ela foi escrita? Vamos ver? Foi escrita, né? O local Casa do Penhasco, Topo do Mundo, perto do Mastro do Polo Norte, que é onde o Papai Noel morava. E a data? Qual foi a data? Lá estava a data da carta. Natal de 1925. Depois vocês podem escrever com calma. Essas informações estão na apostila de vocês, naquele texto referente à carta do Papai Noel, onde ele fala lá do urso polar, que o urso polar teve um acidente, lembra? Ok? Ok? Página 31, exercício 2. Quem são os destinatários da carta de Papai Noel? Você se lembra o que é destinatário? Nós trabalhamos no envelope, ó. Destinatário é a pessoa a quem a carta é dirigida. Quem vai receber a sua carta? Vocês se lembram quem queria receber aquela carta? Ah, sim! São os meninos, as crianças. O Joe, o Michael e o Christopher. Ok? Vamos para o exercício B. O autor da carta geralmente dirige-se ao destinatário com uma saudação, tá? Seguida por vírgula. Qual foi a saudação da carta de Papai Noel? Como que ele iniciou essa saudação? Vamos lá. Meus queridos meninos, tá? Então, quando nós vamos escrever uma carta, logo após o cabeçalho, nós iniciamos com uma saudação, tá? Minha querida amiga ou querida avó, né? Nós começamos saudando a pessoa. É uma forma educada de se iniciar o texto, ok? Três, o nome do remetente vem no começo, no meio ou no fim de uma carta. Vocês se lembram? Olha, vamos lá. O nome do remetente vem no final de uma carta. E o que é remetente, professora? Vamos lembrar. Remetente é a pessoa que está escrevendo a carta. Então, você vai colocar o seu nome, se é você que está enviando a carta, lá no finalzinho, ok? Coloca a despedida e o seu nome. Exercício 4. Antes de assinar uma carta, o autor deve se despedir do destinatário, que eu falei, tá? Você coloca a despedida. Como Papai Noel se despediu em sua carta? Vamos ver? É só. Até logo. Você pode colocar beijos, saudades, logo nos veremos, ok? No final, a despedida da sua carta. Foi a atividade da página 31. Vamos continuar. Exercício 5. Agora, falando do urso polar. Qual é o trabalho do urso polar na casa do penhasco? Qual é a atividade que o urso polar exercia? Olha lá o ursinho que bonitinho. O urso polar ajudava o Papai Noel, crianças. O urso no Polo Norte ajuda o Papai Noel a embrulhar os presentes, né? Ajuda na organização, ok? Seis. Papai Noel contou que não estava muito rico naquele ano. O que ele quis dizer com isso? Por que o Papai Noel não estava muito rico? Vamos ver. Ele quis dizer que tinha menos presentes para dar às crianças. As coisas não estavam muito bem. Lembrando que você pode assistir com calma a videoaula, preenche de acordo com o seu entendimento. Não precisa ser a resposta igualzinha a nossa aqui, não, tá bom? Você pode colocar com as suas palavrinhas que eu sei que vocês não contam. Continuando. Sete. Assinale o principal, importante, fato contado por Papai Noel no corpo do texto de sua carta. Ah, o que é corpo do texto? Está aqui escrito. Corpo do texto é a parte em questão, as notícias, as informações. O que você vai escrever naquela carta? Quais são as informações? Quais são os acontecimentos que você vai colocar na carta? É o corpo do texto, tá? Que nós falamos que é o desenvolvimento, né? Se fosse em outro tipo de texto, é o desenvolvimento da história. Aqui, o primeiro. A ventania em novembro, será que foi aquilo que aconteceu, que ele relatou? Próximo. O envio das bombas surpresa mágicas, será? Ou o acidente com o urso polar? Ah, fácil. O acidente com o urso polar. Oito. Por que Papai Noel tinha uma velha letra trêmula? Ele explicou na cartinha que a letra estava trêmula. Por quê? Ele tinha uma velha letra trêmula, né, crianças? Porque ele já tinha uma idade bem avançada, né? Sua idade era de 1925 anos. Nove. O PS, ou pós-escrito, pelo urso polar, era importante porque o PS, crianças, é o texto acrescentado no final de uma carta, após a sua assinatura. É como se fosse uma observaçãozinha que você gostaria de colocar na carta. E o urso polar, ele fez uma observação importante para passar para as crianças. Vocês se lembram? Sim, o PS, ou pós-escrito, era importante porque informava sobre o envio das bombas surpresa, né? Tinha uma surpresa especial, elas eram mágicas, que realizavam desejos. Então, no final, eles não ficaram sem presentes, né? Eles ganharam essas bombas surpresa. Aqui, a atividade. Página 32 e 33. A troca de cartas é uma espécie de conversa entre pessoas que estão distantes. Então, também é um meio de comunicação, né, crianças? Lembra que nós começamos o módulo falando sobre as mensagens que eram enviadas pelos mensageiros, depois os pontos correios, aí veio o código Morse, e todo o desenvolvimento dos meios de comunicação? A carta foi um deles. É uma forma de você estar conversando com alguém que não está perto de você, uma pessoa que está distante, ok? O remetente dirige-se ao destinatário. O remetente, eu estou escrevendo a carta, vou me dirigir para outra pessoa, que nós chamamos de destinatário. Cumprimenta-o, dá notícias ou informações. Podemos contar também fatos ocorridos, alguma coisa que ocorreu, né? Faz pedidos, você pode pedir alguma coisa, e no fim, despede-se. Então, é importante nós prestarmos atenção, porque a carta, ela tem toda essa estrutura. Vamos ver cada uma da estrutura de uma carta? Primeiramente, vocês vão colocar o local e a data. Se vocês tiverem barretos, você vai colocar barretos, né? Vírgula, põe o dia, o mês e o ano que você escreveu a sua carta. Para a pessoa que for receber, saber se essa carta está atualizada, se ela chegou mesmo na data correta, né? Quando que aconteceram os fatos? Logo em seguida, você vai colocar a saudação, como se você estivesse cumprimentando a pessoa, né? Olá, querido, tudo bem, né? Logo em seguida, você vai fazer o corpo do texto. O que é o corpo do texto? É o desenvolvimento do assunto da sua carta. Pode ser uma notícia, você pode estar contando o fato que aconteceu, você pode estar informando, fazendo pedidos, né? Contando uma novidade para a pessoa que está longe. Vai ser o assunto da sua carta. Terminou o assunto, você coloca a despedida. Ou espero nos vermos logo, ou até breve, até logo, saudades, um abraço carinhoso. A despedida fica nesse seu critério. E a sua assinatura, ou seja, o seu nome para a pessoa que for receber, saber que foi você que escreveu a carta, ou quem escreveu a carta. Então, essas são as estruturas de uma carta, tá, crianças? Quando o remetente dá uma informação, ou faz um pedido, no fim de uma mensagem, após sua assinatura, ele acrescenta um pós-escrito, como nós falamos. Foi o que fez o urso polar na carta do Papai Noel, falando sobre as bombas lá, surpresa. É uma observação, tá? Não é obrigatório em toda carta ter essa observação, ter este pós-escrito. Mas, às vezes, tem alguma informação importante que você queira passar para o destinatário, você coloca o pós-escrito, tá? Agora, escreva na frente das chaves o nome da carta, parte da carta abaixo. Vamos continuar, ó. Nós vamos ver. Aqui, vem no material de vocês, um modelo completo de carta. Página 33, tá? Na página 33, vem o modelo da carta, conforme a estrutura apresentada. Olha, essa carta foi escrita em Brasília, 18 de outubro de 2014. E 14, perdão. Querido amigo Antônio. Então, ó, veio a data, o local, a saudação, querido amigo Antônio. Vamos ler aqui o conteúdo da carta, que nós chamamos de corpo do texto. Como estão todos aí? Aqui estamos bem. Quero lhe contar uma novidade. Olha, ele está passando uma informação. Minha cachorra beluca, você se lembra dela? Deu cria. Nasceram quatro cachorrinhos, dois machos brancos e duas fêmeas pretas. Não sei dizer qual é mais bonito. A beluca tem sido uma boa mãe. Ela não desgruda um só minuto dos filhotes. E rosna quando alguém que não é da casa se aproxima deles. Até eu fico com um pouco de medo de pôr a mão nos cachorrinhos. Quando você vem nos visitar? Gostaria que viesse a tempo de ver os filhotes. Eles não vão ficar conosco, porque não temos espaço. Quando estiverem maiores, com mais ou menos três meses, irão morar na chácara de um tio, que adora animais. Antônio, dê um jeito de vir logo. Estamos esperando você. Um abraço do amigo João. Olha a carta todinha com a estrutura. E ele ainda colocou o pós-escrito. Quando vier, traga a Gabi. Não esqueci que ela é louca por cachorrinhos. Acompanharam a estrutura de uma carta? Local, data, saudação, corpo do texto, o assunto, a despedida, o nome de quem escreveu a carta e a observação, o pós-escrito. Agora ficou muito fácil o entendimento para nós colocarmos aqui a estrutura da carta. Vamos lá? Local, local e data, saudação, corpo do texto, a despedida, a assinatura, o nome e o pós-escrito. Vocês viram que não é difícil construir uma carta, crianças? Seguindo essa estrutura, você consegue fazer. Lembrando que tem todas as regrinhas ortográficas também a ser seguidas. Começo de frase com letra maiúscula. Se for uma pergunta, coloquem o ponto de interrogação. No final do parágrafo da frase, o ponto final. Olha aqui, teve o ponto final, letra maiúscula. Vai escrever, tem que seguir a estrutura do assunto, começo, meio e fim. Porque já pensou você escrever uma carta para uma pessoa e ela não entender o assunto, não entender a mensagem que você quis transmitir? Então, temos que seguir também as regrinhas ortográficas na carta, ok? Agora, nós vamos para o Estudar a Língua, da página 34, tá? Nós vamos aqui escrever, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês até podem também escrever na apostila de vocês. Eu vou fazer com calma, ler com calma, tá? Uma fábula, tá? É a fábula do cão, né? E o do cachorrinho e da carne, ó. Eu vou ler bem devagar, crianças, tá? Para vocês acompanharem comigo. Depois, vocês podem assistir a videoaula novamente. Nós podemos passar para vocês o textinho, tá? No grupo da tua sala, para nós trabalharmos a escrita agora, ok? Então, vamos lá. Na página 34, nós vamos fazer esta fábula. O cachorro... É, perdão, eu falei o cachorro e o osso. É o cachorro e a sua sombra, tá? Porque fala também... A história se desenvolve dessa carne que está na boquinha dele, tá? Vocês vão ver o porquê. Vamos lá? O título é, letra maiúscula, o cachorro e a sua sombra. Vamos lá? Parágrafo, letra maiúscula. Lembrando, crianças, não vai dar tempo de fazer agora, tá? Então, agora eu vou ler com calma, para vocês terem um entendimento. Não precisem ficar no desespero de escrever agora, tá? Nós vamos disponibilizar o texto, ok? Presta bastante atenção agora para entender a estrutura da fábula, tá? Que é importante neste momento. Letra maiúscula, o parágrafo. Um cachorro, trazendo na boca um pedaço de carne roubada, estava atravessando um rio a caminho de casa, quando viu sua sombra refletida na água. Aqui, ó, no desenho. Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, ele abocanhou o reflexo para se apropriar da outra carne. Mas, quando abriu a boca, deixou cair no rio o pedaço que já era dele. Moral da fábula. A cobiça não leva a nada. Agora eu vou explicar para vocês essa historinha. Pode ser que tenham crianças que já conheçam essa história. O cãozinho vinha passeando com um pedaço de carne na sua boca, que por sinal era uma carne, olha aqui, roubada, né? Ele pegou de alguém e, atravessando um rio a caminho da casa, ele provavelmente parou e viu a sua sombra refletida na água. Ah, lembra da cobiça, né? Ele viu e imaginou, opa, tem outro cão com um pedaço de carne aqui. Não satisfeito com o que ele já trazia em sua boca, ele foi para abocanhar a carne pensando que era outra. Nisso dele abocanhar, crianças, o que aconteceu? Você deve estar imaginando. A carne que estava na sua boca caiu e aí ele ficou o quê? Sem o pedaço que ele tinha e aquele que na água era um reflexo, ele também não teve. Então, aquele velho ditado, né? Quem tudo quer, nada tem, tá? Essa é a moral da fábula. Vamos lembrar um pouquinho que a fábula é uma história, né? Onde apresentam animais com comportamentos de seres humanos e ela tem uma moral. O que é moral, professora? É uma aprendizagem para a nossa vida. Uma lição de vida que nós vamos ter. Aqui, qual é a moral dessa fábula? A cobiça não leva a nada. Ou quem tudo quer que vocês ouvem muito, nada tem. Eu vou ler só mais uma vez, tá? Para o entendimento de vocês. E depois vocês fazem com calma, tá? Tranquilos, podem assistir a videoaula de novo. Eu vou fazer a leitura mais uma vez. O cachorro e sua sombra. Um cachorro, trazendo na boca um pedaço de carne roubada, estava atravessando um rio a caminho de casa, quando viu sua sombra refletida na água. Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, ele abocanhou o reflexo para se apropriar da outra carne. Mas, quando abriu a boca, deixou cair no rio o pedaço que já era dele. Porque moral, a cobiça não leva a nada. Então, deu para entender a fábula, o conceito da história, né? Vamos continuar? Próxima página. Nós vamos explicar para vocês a tarefinha, tá, crianças? A tarefinha, vocês vão fazer o exercício 1, somente o exercício 1, da página 36, tá? Vocês vão aqui numerar os acontecimentos relatados pelo Papai Noel, no texto das páginas 19 e 20, na ordem que aconteceram. O que é necessário que vocês façam, crianças? Voltem lá no textinho da página 19 e 20 do material de vocês, façam a leitura, crianças, tá? Para colocar isso aqui na ordem que aconteceu, é necessário fazer a leitura novamente. E onde está o texto? Na página 19 e na página 20. Façam a leitura. Eu acho importante, neste momento, vocês estarem grifando as partes mais importantes do texto, tá? Para vocês saberem tirar informações desse texto. Que para fazer essa tarefinha, você vai tirar informações do texto e você vai numerar, colocar os números na ordem correta. Não é para numerar na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque aqui não está na sequência. Está na ordem do texto da página 19 e 20. Então, pode ser que um fique em um local, o dois em outro, o três em outro. Ok, crianças? O roteiro, tá? Da nossa aula de hoje. Vocês vão assistir a videoaula novamente. Vocês vão fazer as atividades da videoaula. Façam a leitura do texto que nós pedimos com calma, da página 19 e 20. Vocês vão voltar no textinho. Façam os exercícios da tarefinha, o exercício 1 da página 36. Tire uma foto da sua atividade. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora do seu grupo, que ela irá lhe ajudar. Obrigada. Até a próxima aula. E tchau!